Ó, quando a Carol estiver lá, sai o outro aí. Quando estiver pulando lá, sai o outro. Vem, Bruna, vem. Calma, calma. Quando estiver lá pulando, sai o outro. Vem, vem. Vai. Espera, Sayonara. Vou fazer me arrastar. Estou arrastando, filho. Quando estiver lá, sai o outro. Vem, vem. Vem, mamãe. É. Vamos atrás aqui, né? Não, não é assim, não. É zigue-zague. Ela está fazendo assim. Ela está forçando para ela, pô. Ela está forçando para ela. Boa, Sayonara, boa. Sai da vista. Volta lá para a escada. É três vezes o circuito. Volta para a escada. Bora, 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 Tico, bora. E isso, não é acabar, não? Não, é três vezes. Está fazendo uma só. Bora, Léo, bora, Léo. É um dois, um dois, um dois. Tem que fazer. Começando lá no branco, lá. É no branco? É. Está aqui agora. Zigue-zague, zigue-zague. Vai, Paulo. Tem que fazer. É. Mas é muito aqui. Mas aqui também. Mas aqui era de lado. Não, aí não, Amila. Amila, é do branco de lá para cá. É no branco para cá. Ah, é do branco. Boa, boa, Edna. É Edna, né? André. André. Segunda vez, né, Carol? Segunda, Carol? Segunda, né, Bruno? Tá bom? Com três, irmã? É. Amor, eu confio aqui em você. Falei que eu não confio aqui. Corre, Ana Andressa. Vai correndo devagarzinho, deu, mas faz o exercício. Agora eu volto lá. Na escada. Ô, Sanara. Eu não deixo aqui pular. Sanara, ó. Um, dois, um, dois. Isso aí. E aí, Sanara, derrubou, hein? Depois paga dezinho e fica tranquilo. Paga pouco. Dez. Pode mostrar. Vem. Vem.